Se já vai, vai logo, né? Opa. Ah, para, meu. Você é a Lecha. O espelho tá funcionando, sou eu sim. Não, mano, eu sou muito sua fã. Eu sou muito sua fã. Eu sei todas as suas músicas de cor. Eu também. Não, não, não. Para que além de ser tudo isso, você ainda é engraçadona, meu. Não, você é tipo um outro nível. E você tá? Eu tô, eu tô de parabéns você também. Você também tá de parabéns. Eu assim, eu sou outro nível, mas não sou um nível que nem o seu. Tá com as carnes. Ah, tô com as carnes. Tô com as carnes. É, tô com as carnes. Vou pegar a carninha aqui pra você. Ó, quer ajuda pra levar a lei? Não, precisa não. Não, eu posso... Não, relaxa, relaxa. Sem problema, meu. Você fica, se sente em casa. Ô, desculpa. Desculpa mesmo. Não, é que isso aqui, meu, essa bag é pesadona. Pena que o Manolo foi embora, né, mano? Pena? Tá bom. Pena nada. Do jeito que ele é, ia deixar a gente com fome pra vender espetinho a um real. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ih, já vi uns quatro motoboys passando aqui hoje, hein? O que que tá acontecendo? Tá rolando alguma mudança ou é distribuição de cesta básica gratuita? A Hermelinda e o Bolonha tão chamando outros motoboys. Que vacilo. Eu sabia que isso ia acontecer. Só foi agente das costas, ó. Tome ele facada no bucho. Calma, o Bolonha não trocou a gente, não. Tá chamando os motoboys só hoje. Não, mano, pode para, chora comigo, Galá, que eu resolvo essa fita, você tá ligado, filho? Calma lá, irmão. Toma, toma essa recompostura aí, mano. Ele não vai trocar nós. Por que será? Porque nós é nós, papai. Obrigadão, viu? Sabia agora que vocês faziam entrega dentro da casa da pessoa. Então, a gente faz entrega, mas é só por um tipo especial de pessoa. Que tipo de pessoa? Tipo, maravilhosona que nem você. Ai, exagero, gata. Não, de verdade, Lécia. Você é perfeita, assim, perfeita. Mas não precisa se preocupar, porque eu tô acostumada a trabalhar com gente famosa. Ah, é? Você entregava o quê? Entregava talento, porque eu sou atriz de fundo de cena. Figurante. É, assim, para os negros, sim. Agora, essa outra conversa, você sabe o Tony Ramos? Aham. Então, aí teve uma vez que o Tony Ramos, ele falou oi para uma pessoa que estava do meu lado e eu nem fiquei nervosa. Ah. Entendeu? Porque eu tô bem acostumada a trabalhar com gente que é famosa e tudo. O que que foi, Lé? Meus amigas desmarcaram o churrasco comigo. Mano, eu nem sabia que dava para desmarcar um churrasco. E o que que eu vou fazer com esse tanto de carne? Comer? Porque lá em casa, isso aqui picadinho, congelado, vai durar até... até eu ganhar o Oscar de melhor figuração. Carne, para mim, sem amigo, é tipo almoço, só isso. Malécia, você tem tanto seguidor, meu. Você não consegue encontrar alguém para meiar esse bife com você. Você não tá entendendo. Você coloca no meu lugar. Como você se sentiria? Imagina, você faz todo o churrasco, vão lá e desmarcam em cima da hora. Hum? Ah, mano, eu não sei nem o que eu te dizer, porque geralmente me chamam para churrasco que tem pouca carne em muita gente. Então, eu não sei do que você tá reclamando de ter esse tanto de carne e não ter ninguém para dividir. Você tem razão. Eu preciso re-lechar. É isso? Relaxa. 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 Isso. Ah. Moça, eu tô com pressa. Peraí, menino, faz as entregas, mas prova aqui um pedacinho do bolo que eu fiz. Prova, menino. E aí? Tá bom? Eu tô com pressa, moça. Eu preciso ir. Tô, menino. Obrigado pelo bolo. Peraí, não programa mais um pedacinho aqui do bolo. Peraí, volta. Nossa, gente, que ingrato, que mal-educado eu, hein? Saudade do meu menino. Saudade da Lourona, do Jackson, do Galante, do Noé, do... Pelo menos ele mentiu pra mim, falaram que o meu bolo tava bom.